Como é que é meus putos do aço? Bem, hoje vamos ter aqui um vídeo que para vocês poderá não ser tão interessante nem fazer tanto sentido, mas para mim é super interessante e faz todo o sentido. Fui agora ao correio buscar este kit, este kit da GBM, que é como diz aqui, testador de vazamento para juntas de cabeça de cilindro. Isto é basicamente uma ferramenta que dá para ver se o carro está com a junta de cabeça queimada, se tem passagem de óleo para água, água para óleo, faz muita falta tanto numa oficina como a título particular para quem compra e vende muitos carros. Por que é que eu tenho aqui esta ferramenta? Esta ferramenta vai ser para a HR Garage. E porquê? Se vocês acompanham o meu conteúdo, muitos de vocês não conheciam a HR Garage. Eu conhecia de ver no autódromo, conhecia de falar com amigos, mas não conhecia efetivamente o trabalho deles porque nunca lá tinha ido até começar a trabalhar com eles. E a partir daí foi uma bola de neve. Foi desde o Punto GT, já fizemos no Ibiza, no Honda, G40s. Tem sido um grande apoio, mas mesmo um grande apoio aqui ao nosso conteúdo. Muitas das vezes trabalham fora de horas nos meus carros, sábados. A mão de obra levam sempre muito pouco, às vezes não levam com o intuito do apoio ao canal. E esta ferramenta é para eles. Também porquê? Muitas das vezes que eu vou ver carros, e isto vocês não assistem, vou ver carros, pá, eu tenho uns conhecimentos muito básicos de mecânica e muitas das vezes eu peço ao Rosa para vir comigo, para dar um olhinho. E há carros que a gente fica desconfiados. Há carros que, declaradamente, têm logo a junta queimada, topa-se logo. Mas há carros que a gente fica desconfiados, se está com um toquezinho ou não. É pá, e acabamos por não fazer um bom negócio ou um mau negócio, por causa desta dúvida. Há qual o Rosa, por mais que uma vez me disse, é pá, há um testador, que a gente se tivesse esse testador, pá, desvistávamos logo aqui esta situação porque há carros difíceis de topar logo assim, à primeira, se for uma coisa muito de início. Então eu mandei vir este kit da JBM, aqui da Jerónimo Moraes. A Jerónimo Moraes comercializa todo o tipo de ferramentas, produtos de limpeza, ferramentas para oficinas, ferramentas, se calhar mais pesadas, menos pesadas, enfim, todo o tipo de ferramentas aqui na Jerónimo Moraes conseguimos ter. E eles disseram, pá, puto, se tu fores filmar, podes dizer aos teus subscritores que a gente tem sem dúvida o melhor preço e conseguimos pôr as coisas, tipo, de um dia para o outro. Eu mandei vir esta ferramenta daqui para estes carros e lá está, como eu disse. Poderá não ser importante para vocês, mas para mim é super importante. Eu vou oferecer esta ferramenta aqui à HR Garage. Eu estou aqui à porta, parei aqui mais longe, pelos não me toparem que eu estou aqui a fazer este vídeo que eu fui buscar agora mesmo isto ao Correio. Vou aqui, estou aqui parado à porta da HR Garage, está ali a HR Garage. E vou agora entrar, vou oferecer isto ao Rosa e vou querer que ele faça comigo um unboxing e ele próprio explique melhor o que é que isto faz, para que é que serve e como é que funciona. Vamos lá dar isto ao homem? O homem merece. O homem tem ajudado o canal para carassas. Bora lá dar isto ao Hugo Rosa! Já tem mojinha com o meu? Ah, sou rosa! Olha o gajo! Onde é que tu veio? Estavas a dar a mojinha. Já vês aí. Estavas a dar a mojinha. Olha. Olha o que eu tenho para ti. Bem, mas a gente ainda andar a falar, a dizer, ó, tu é que me disseste que havia um produto que dava para testar, quando a gente vai ver carros mortos e não sei o que. Isto é uma grande qualidade mesmo. Olha, JBM. Vem para isto. Agora vamos ter que fazer assim, vais fazer de Yuri francês e vais fazer o unboxing e verá como é que isso funciona. Exato. É que eu não sei como é que, olha, temos aqui o que é para testar. O que é que preferes? É pá, estávamos sendo aquele Toyota, vamos para ali. Um velhinho? Sim. Ah, é só que se gasta, não é? É clássico. É lá, mas isto é um GTI, carassas. Isto é uma grande máquina mesmo. Olha lá, isto é uma pecinha do Caracetes. É uma grande máquina mesmo. Mas ele queixa-se disto, não. Não, não, não. Isto é para mudar suspensões. Então, olha lá, como é que isto funciona, o que é que é isto? Explica lá, primeiro, explica à malta o que é que é isto. Até te vou filmar melhor. Está bom. O que é que é isso? Se é um detector de CO2, se tiveres alguma passagem na junta da cabeça, que tenha que passe os gases de escape para o circuito de água, é mais fácil detectarmos com este equipamento. É, quando estiver, pelo menos, nas nossas conversas, é quando os gajos têm muito pouco, é difícil detectar, assim, a olhómetro, não é? É, mas também, se tiveres dúvidas, tens aqui o manual das instruções, estás a ver? Já, que é para aprenderes. Para isto, até por acaso, lhe entrares as tampinhas aqui para os carros, para os carros a sério, estás a ver? Minha, para os carros a sério, toma, vai buscar. Não vai sujar lá agora, nem? Não, então, se está bom, não vale a pena. Não, está bom. Então vamos, se fosse de outra forma, é que é assim, com isto? Está pronto, isto é assim, isto tem que se pôr esta pecinha aqui encaixada, deixa eu lá ver se ela lhe, isto é tudo novo, é tudo virgem. É, é a primeira vez a ser mais difícil. É não. Está pronto, isto ainda dá para abrir, está, pois exatamente, dá para abrir em duas partes. Depois tínhamos que colocar este líquido azul, que este é que muda de cor quando encontra a presença de gases de escape, sim, gases de escape no circuito de água. Ou seja, a gente põe o líquido, pomos aqui o líquido, até desde aqui leva-o, no caso destes carros tens de pôr este adaptador, que é mais fácil, estou a ver que ele já traz para aqui isto, isto está a descer para aqui assim, este engato está aqui, e aí tinhas tirar esta, encaixa ali, e pronto, depois, usavas aí sim, mas não vamos fechar a tampa, não, se numa vez este não é preciso, se ele se queixasse, podíamos fazer já, mas não é, isto não é o caso, isto é Japão, isto lá, não é o caso, não é o caso. Então pronto, sendo um carro normal, normalíssimo, pronto, imaginamos que isto é um vaso de expansão normal, não é, não é um carro destes, não convém, olha, isto até tem água até a boca, ou tem o líquido até a boca, convém de tirar um bocadinho, para não ficar em contacto aqui logo direto, e isto não pode puxar o líquido, só pode puxar gás. Exatamente, que é para ver se tem CO no círmulo, ok, 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 eu te fiz, fiz, fiz. Prontos, isto está a ser colocado aqui, depois, dás aqui umas bombadas para puxar o arco, com o carro a trabalhar, para o vento estar muito quente, não é, e depois o líquido dá-te fazer a reação, se tiver ou não, então, se continuar azul, se continuar azul, está bom, está bom, se me dar para amarelo ou esverdeado, abemos merda, amore, temos problemas, abemos merda, amore, e pronto, basicamente é isso, ok, então olha, isto é, isto é um contributo aqui do Yuri, para a HHG Garage, e já sabes agora, quando eu for ver carros velhos, vais para ser aqueles gajos da pastinha, trazes a pastinha, dá uma ganda aos vitóis no canto, e aos curiosos, vais ter que me acompanhar quando a gente for ver carros velhos, outra vez, mas desta vez temos o equipamento necessário, a gente com a bolsinha, parece os gajos das finanças, e olha, é uma forma de agradecimento meu e da malta, que assiste o canal, do homem trabalhar ao sábado, e às vezes morador, agora, visto que estiver, e pensava já, ah, bem mais merda outra vez, e que é que este quer, mas pronto, já, afinal é uma coisa boa, bem, está feito o unboxing aqui pelo amigo HHG Garage, mais uma vez, vou-vos deixar aqui a informação de onde é que veio o material, foi aqui do Jerónimo Moraes, vou deixar, vou deixar também na descrição o link, se precisarem de uma ferramenta destas ou de outra, como eu disse no início do vídeo, os homens trabalham com um grande preço, e de um dia para o outro recebem o material, estás a arrumar já a pastinha? Vou para a Porto Leia, está feito, bem, fiquem bem na descrição, vou deixar o link do material e da empresa, e vou deixar aqui o link também, ó, dá a ganhar garagem, se precisarem ver se tem fugas, de junta da cabeça, e já temos o homem da pastinha, está feito? Está, choca, gás!